E no vídeo de hoje nós vamos ter o unboxing do Galaxy S23 normal, o pequenininho. A Samsung mandou aqui pra gente testar e nesse vídeo aqui você vai descobrir tudo sobre o aparelho e as minhas primeiras impressões logo após fazer o unboxing. Então antes da gente começar direito eu quero te pedir que se inscreva aqui no canal porque eu tô com toda a linha S23, S23, S23 Plus e S23 Ultra aqui no canal. E todos os testes que vocês deixarem aqui nos comentários eu vou fazer. Então sem mais enrolação já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Olá meu nome é João Bob e seja bem vindo a mais um vídeo do canal JGTEC meu povo. É o seguinte, é isso mesmo, a Samsung mandou pra mim o Galaxy S23, aparelho que tá dando o que falar por conta do seu processador, tamanho diminuto e uma bateria que dura muito. Pois é, vamos abrir a caixinha que a Samsung me mandou e eu já conto tudo pra vocês sobre o Galaxy S23. Então vamos lá pessoal, vocês estão vendo que a caixa que eles me mandaram aqui é um pouco diferente né? Mas essa caixa aqui é sim do Galaxy S23 tá? Tá aparecendo aí na tela pra vocês o unboxing da caixa original tá? É bem semelhante a essa aqui do Galaxy S23 Ultra, o unboxing já teve aqui no canal tá? Já aconteceu. Se você quiser assistir é só clicar no cardizinho que tá aparecendo aqui em cima ou então no final do vídeo mesmo. A caixa do S23 normal é bem semelhante do S23 Ultra tá? Você vai abrir, vai dar de cara aqui com o aparelho embrulhado aqui com esse papelzinho. E embaixo nós temos sim o carregador dentro da caixa de 25 watts, isso é só aqui no Brasil, beleza? E aqui na parte de cima nós temos os manuais, a vejetora e tudo mais. Mas João, por que esse S23 que te mandaram tá dentro de uma caixa branca? É porque isso aqui é uma unidade de testes tá pessoal? Vamos lá. Mas vamos abrir aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês que é assim o Galaxy S23 que tá aqui dentro tá? Vamos lá. Tirando aqui, já damos de cara com o aparelho tá? Simples e fácil. Então ó, cabo de carregamento aqui, vamos tirar aqui. Olha o tamanhozinho desse aparelho pessoal, pois é, muito bonitinho e eu sinceramente tô tentado com um compacto assim tá? Mas dando uma passeada aqui no seu design, aqui na lateral esquerda nós não temos nada, como vocês podem ver aqui. Lateral reta, cheio dos plastiquinhos aqui. Aqui na parte de baixo nós temos entrada USB-C, dois microfones tá? E também aqui a entrada de chip. Pra quem fica em dúvida quanto chip que o Galaxy S23 normal suporta, vou mostrar pra vocês agora. Vamos abrir aqui a gaveta de chips ó. É aqui tá pessoal, não confunde. No S23 Ultra é ainda mais difícil, porque fica dois buraquinhos um do lado do outro. Aqui, é aqui tá? Vamos... Jesus! Jesus! Pronto, pulou aqui, entrada pra dois chips. Não temos entrada pra cartão de memória no Galaxy S23 normal, tá? Lembrando que aqui no canal eu vou fazer o teste de eSIM, tá? Então se você quer ver se esse aparelho suporta aí dois eSIM, dois chips junto, eu vou fazer o teste pra vocês. Temos aqui saída de som também, tá? Aqui na lateral direita, botão power, botão de volume e em cima mais um microfone. Foi bem maximizado, tá? O poder de microfone da linha Galaxy S23. Então esses aparelhos estão realmente muito melhores em quesito microfone e qualidade de captação de som, tá bom? Uma coisa importante a se ressaltar é que toda a construção desse aparelho aqui é feita em vidro, tá? Então, se no S21 normal lá a gente tinha uma traseira em plástico, aqui não. É tudo vidro, tá? Tanto na traseira quanto na frontal. E todos esses vidros aqui são feitos com a proteção Gorilla Glass Victus 2, tá? Que é uma proteção muito boa. Eu tava vendo um vídeo do José Júnior que deixou o S23 Ultra dele cair de tela no asfalto e o bicho não quebrou. Deu um ranhadinho de nada, mas não quebrou. Não testa não, mas não quebrou, tá? Então sim, ele tem uma proteção muito, mas muito boa que o Galaxy S23. Falando ainda da sua tela, essa aqui é uma tela Dynamic AMOLED 2X, tá? 120 Hz, HDR10 Plus e com um pico de brilho de 1750 nits. Uma evolução gigantesca se comparado ao S22 normal. Ele tem a mesma capacidade de brilho aqui que o Galaxy S23 Ultra. Então toda a linha S23 tem 1750 nits de brilho aqui também. Essa telinha aqui, o grande diferencial dela é que ela tem 6.1 polegadas. Ou seja, se você quer um aparelho compacto, com certeza o Galaxy S23 normal é pra você. E logicamente o design dele aqui tá bem diferente, né pessoal? É porque foi tirado aquele módulo de câmera. Eu pessoalmente quando saiu as renderizações do S23 não gostei tanto assim. Mas olhando o aparelho aqui pessoalmente, tá bem construído, tá muito bonito e com capa fica ainda melhor. Bom, já que a gente tá falando aqui da parte de trás, vamos falar de câmera. As câmeras do Galaxy S23 foram extremamente aprimoradas, tá? Falando aqui da sua câmera frontal, tá? A câmera que fica aqui. Nós temos aqui agora uma câmera de 12 megapixel, tá? Que também é a mesma câmera frontal do Galaxy S23 Ultra. João, como é que você pode provar isso? Aqui no canal eu vou fazer um comparativo de câmera S23 versus S23 Plus versus S23 Ultra. Tudo aqui no JGTEC, tá? Pra vocês verem que não tem diferença nenhuma na câmera frontal. Já quando a gente fala aqui da câmera traseira, tá? A nossa câmera traseira aqui, ultrawide, é uma câmera de 12 megapixel, tá? Que não é exatamente a mesma câmera do Galaxy S23 Ultra. A única diferença dela é que ela não tem autofoco, tá? Vocês vão ver isso aqui no teste de câmera que eu vou trazer aqui no canal. Por isso que eu tô falando pra vocês se inscreverem. A outra câmera que a gente tem aqui é uma câmera de 10 megapixel, tá? Telefoto que dá o zoom ótico de 3 vezes. Essa câmera aqui também tá no S23 Ultra. E a sua câmera principal é uma câmera de 50 megapixel, uma abertura ali de 1.8. Todas essas câmeras aqui com estabilização ótica, tá? Então, em resumo, vocês podem ver que as câmeras do Galaxy S23 não são tão diferentes assim do S23 Ultra, tá? A única coisa que você perde aqui comparado com o S23 Ultra é a câmera de zoom ótico de 10 vezes e uma câmera ultrawide com autofoco. Porque todo o restante é muito parecido. João, e a câmera de 200 megapixel comparada com a de 50 megapixel? Eu vou comparar aqui no canal. Se inscreve! Pessoal, como eu disse pra vocês, esse aparelho aqui, ele tem um Snapdragon 8 Gen 2, tá? For Galaxy, que é um processador diferente. Vai ter teste de desempenho aqui no canal também. Mas que é um processador que tá prometendo muito aí. A galera tá falando muito bem da bateria do Galaxy S23 normal, tá? Então, cara, eu vou usar esse aparelho aqui como meu principal aí nos próximos dias. Que ele é o que eu tô mais curioso pra saber dessa bateria. Bom, pessoal, e ligando aqui o aparelho, ó, mostrando aqui pra vocês nas configurações, ele já está aqui com a OneWise 5.1. OneWise 5.1 e Android 13 aqui de fábrica, beleza? A versão que a Samsung mandou aqui pra mim pra testar é a versão de 128 GB e 8 GB de RAM, que é a versão que tá sendo vendida aí no Brasil pra vocês também. Vocês podem ver aqui, ele tá aprendendo os padrões de uso. Tá muito bonitinho, cara. Quando a gente coloca aqui, a gente consegue ver a pouca quantidade de bordas, né, que a gente tem no Galaxy S23. São bem simétricas mesmo. E, cara, a pegada desse smartphone tá tão boa, cara. Tá tão boa que eu tô cogitando trocar o meu S22 Ultra por esse aparelho aqui. Eu vou ter o S23 Ultra e o S23 normal. Tô cogitando totalmente isso, viu? Bom, pessoal, e falando aqui da bateria, tá? A bateria do Galaxy S23 é uma bateria de 3.900 mAh. Ela teve ali um aumento de 300 ou 200 mAh comparado ao S22, tá? E que esse aumento tá fazendo uma diferença enorme por causa da otimização da One UI, por causa do processador e por causa também das otimizações que a Samsung fez aqui. Bom, falando aqui do leitor de digital da tela, tá? É um leitor também ultrassônico. Então vocês podem ver aqui, ó, que ele desbloqueia muito, mas muito rápido mesmo, ó. Todos os testes que eu vou fazendo aqui não errou nenhuma vez. Realmente é muito rápido. Bom, e abrindo aqui a câmera pra vocês, ó. Câmera frontal aqui de 12 megapixel, né? A gente tem aqui a possibilidade de tirar as fotos aqui normais do jeito que eu falo. No vídeo do S23 Ultra, eu até falei pra galera, ó. Quando você for personalizar, vem aqui em rosto e desativa o embelezamento, tá? Porque isso aqui eu considero que tira um pouquinho da qualidade, tá? A Samsung é uma empresa coreana e normalmente lá a galera usa bastante esse tipo de filtro que limpa a pele. Eu, pessoalmente, não gosto tanto. Ah, e eu tô gravando esse vídeo aqui com a câmera frontal do Galaxy S23 Ultra, que é a mesma que tá nesse aqui. Bom, a gente deu uma passeada geral aí nas especificações do Galaxy S23, tá? E vocês vão ver todos os testes aqui no canal. Pra eu não esquecer de nada, eu quero te pedir que você deixe aqui embaixo nos comentários, tá? Aqui embaixo nos comentários eu vou ler todos os comentários e eu vou trazer os vídeos que vocês me pedirem sobre esse aparelho aqui. Eu sei que vocês querem ter muitos testes desse aparelho aqui e também do S23 Plus, que também tá aqui. Então, deixa aqui embaixo nos comentários todos os testes que vocês querem ver, tá bom? Tá gostando dessa nova fase do canal? Se inscreve aqui embaixo pra gente bater os 20 mil inscritos até junho. Deixa seu like também, ó. Assiste o meu unboxing aqui do S23 Ultra. Embaixo tem um vídeo que o YouTube tá te recomendando. Vai lá. É isso aí, meu povo. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho